Na Antártida, um quebra-gelo chinês está prestes a resgatar um navio científico russo que se encontra preso no gelo desde o dia de Natal. O quebra-gelo está a tentar abrir caminho através do gelo a fim de libertar um navio científico que leva a bordo cientistas australianos, num total de 74 pessoas. Por cima do meu ombro esquerdo pode-se ver céu cinzento. É isso que eles chamam céu de água. Essencialmente isso quer dizer que a água reflete sobre as nuvens. Essa deverá ser a rota mais provável a seguir pelo quebra-gelo chinês. O navio científico encontra-se preso por grossas camadas de gelo que foram empurradas por fortes ventos. O objetivo da expedição australiana à Antártida é repetir muitos dos estudos e medições de uma expedição anterior a fim de avaliar as alterações climáticas ocorridas no último século.